Bom dia, estou aqui no supermercado Jová, barrigo do luar, dizendo que estou apoiando firme e forte um dos homens que mais vem destacando na política itapoquense, o pré-candidato Adama de Castro, um homem que trabalha pelo povão carente, o homem da cultura, do esporte, o homem da população itapoquense. Quando eu falo desse homem, me tremo todinho de emoção, um homem que levou água por cura 1, por cura 2, por bastiões e vem trabalhando. Estou aqui no supermercado Jová, falando desse grande pré-candidato a vereador Adama de Castro, junto com o meu amigo Paixãozinho de Correio, um homem que anda por vários interiores aí, sabe o que o povo precisa, o que mais precisa é água. E o pré-candidato Adama de Castro está realizando sonho, e as pessoas que vêm sofrendo aí por água. Estamos juntos, e outro homem que conhece aqui o interior, o interior é um sofrimento de água, e o Adama de Castro está ajudando esse povo que precisa de água. Adama de Castro, show papai, estamos juntos misturados com o Coritiano aí, show!